Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. A dica de hoje é para você que está procurando ter uma pele com aparência muito mais jovem. A dica de hoje é utilizando a gema. Para quem não sabe, a gema possui algumas proteínas que são muito importantes para a firmeza da pele e ajudam inclusive você a eliminar algumas marcas de expressão e a evitar o aparecimento de muitas, tá bom? Então, se você ainda não tem rugas, pode se tornar uma forma preventiva para você. Você vai colocar uma gema dentro de um recipiente, vai dar uma mexidinha. Se você se incomoda com o cheiro, passa na peneira antes que assim sai todo o cheiro. Aqui eu vou colocar mais ou menos meia colher de café de óleo de onços. A quantidade realmente é muito pouca, tá? Do óleo de onços. E aí depois você vai precisar da farinha de arroz. Eu tenho nesse potinho, mas eu mesmo que fiz. Para fazer a farinha de arroz, você vai colocar duas colheres de sopa de arroz no liquidificador, triturar e depois passar na peneira. E aí vai ficar assim, gente. É muito fácil de fazer. A farinha de arroz ajuda a clarear manchas. Se você tem manchas, você vai gostar dessa receita justamente por isso. Além do que, também ajuda a afinar também ruguinhas. Vamos mexer tudo e já está pronto para que nós possamos partir para a aplicação. Nós sempre focamos aqui em teste alérgico, porque mesmo sendo alguns produtos naturais, algumas pessoas podem sim ter alergias aí e não queremos que isso aconteça. Então, antes de aplicar na pele, passa no cantinho do pescoço e espera pelo menos 10 minutos para ver se vai ter alguma reação negativa. Caso não tenha, é que você vem com a ajuda de um pincel passando em todo o rosto. É importante que esteja limpo e seco, tá bom? O rosto tem que estar limpo e seco. Essa dica também é muito boa para você que tem poros abertos. Quem tem poros abertos sabe o quanto incomoda, porque dá aquela aparência de uma pele muito mais envelhecida. Se você tem poros abertos, essa dica é muito boa para você também, tá bom? Após você passar em todo o rosto, aconselho você a fazer leves movimentos circulares com os dedos no rosto, sem colocar força e nem pressão, com leveza, tá bom? Assim vai estimular a retirar todas aquelas células mortas aí da sua pele, que futuramente seriam transformadas em ruguinhas, tá bom? Então, vai passando aí em todo o rosto, caso sobre alguma coisa que talvez vá sobrar, você pode utilizar na região também do colo, pescoço e mãos, que são áreas que também requer aí cuidados, tá bem? Você pode fazer esta dica de preferência à noite, já que você não pode se expor à luz solar. Então, faz de preferência à noite, antes do banho, até para você remover tudo no chuveiro. Após aplicar, deixa agindo por um tempinho, tá bom? Então, aplicou, massageou, espera um tempinho. Esse tempinho é de aproximadamente 20 minutos. Depois de 20 minutinhos, vai para debaixo do chuveiro e retira tudo. Aplica aí o protetor solar, se for dia e se for noite, como sugeri para você, aplica aí aquele hidratante de acordo com o seu tipo de pele, só para fazer uma finalização. Não é uma receita que você precisa fazer todos os dias. Faça aí uma vez por semana apenas, tá bom? E já deixa o restante da farinha de arroz guardado no potinho, assim como eu faço aqui em casa também. Se você está aqui no nosso canal pela primeira vez, eu te convido a se inscrever, ativar as notificações e compartilhe nossos vídeos com aquela sua amiga vaidosa que adora receitinhas caseiras também, tá bom? Beijo grande a todos, até um próximo vídeo e tchau, tchau!